Oração da Manhã Querido Senhor, você me trouxe ao início de um novo dia. À medida que o mundo é renovado e limpo, eu peço que renove o meu coração com a sua força e propósito. Perdoe-me os erros de ontem e abençoe-me para que hoje eu ande mais perto do seu caminho. Esse é o dia em que eu começo a minha vida de novo. Brilhe através de mim para que cada pessoa que encontrar possa sentir a sua presença em mim. Segure a minha mão, precioso Deus, pois não posso fazer isso sozinha. Essa manhã eu oro para que me dê forças para ser forte por você neste mundo cheio de tentações. Tu sabes que há lutas pelas quais eu vou passar hoje. Eu oro para que tu estejas comigo enquanto eu passo por elas. Carregue-me quando eu estiver fraco. Eu te agradeço por me acordar hoje. Você me deu outro nascer do sol para desfrutar. Obrigada pelos sons maravilhosos da natureza e a brisa fresca que sopra pelas árvores, fazendo os pássaros cantarem lindas melodias. Eu te agradeço por me mostrar suas maravilhas, mesmo que na correria do dia a dia, muitas delas passem despercebidas. Eu te louvo, Pai, por me permitir viver mais um lindo dia em seu reino. Senhor, eu também oro nessa manhã pelo presente que é ter uma família e amigos. Guardá-los em meu coração é uma das coisas mais preciosas de que nunca me canso. Abençoe a todos eles, a cada um em especial, pois eles merecem toda a bondade que você me deu. Senhor, eu agradeço pelo meu trabalho. Ele me proporciona uma renda estável e eu sou muito grata. Oro para que cuide de mim hoje no meu trabalho e oro para que não haja acidentes, para que todos possam voltar para suas casas, para suas famílias. Eu oro, Senhor, hoje, para que eu entregue meu espírito completamente a Ti, para que possas me usar como quiser. Oro para que me dê a oportunidade de mostrar às pessoas o quanto significas para mim. Dê-me descrição para saber o que dizer e como dizer. Faça-me ousado o suficiente para que eu possa proclamar a salvação com alegria e confiança. Oro para que as sementes que Tu me permitiste plantar cresçam e amadureçam. Querido Deus, eu faço essa oração para continuar focada em Ti, para que o Senhor me lembre constantemente de estar contente em todas as circunstâncias. Oro para que me preenchas, para que eu possa ser feliz o dia todo, mesmo que o estresse apareça. Sei que por meio do meu contentamento, Tu serás glorificado. E eu quero Te honrar, ó Pai, em tudo o que eu fizer no dia de hoje. Amém. Amanhã é uma das melhores horas para o encontro com Deus. Ore no momento em que acordar, se ainda não estiver fazendo isso. Quando você acorda com Deus, a presença dEle é carregada com você aonde quer que você vá. Que você seja abençoado em sua jornada hoje. Fique bem, fique em paz. E lembre de deixar nos comentários o nome das pessoas que você quer abençoar com essa oração.